Alex, o rei, o paredão, atualizou em rapaz Eu sei que você quer, pode me chamar, que eu vou Só não vem com conversinha, com essa história de amor Eu sei com essa fada e não vem me enganar Repetido dos playboys, o maloca vai sentar Na minha boca, tu não vai eu me tirar Com a vida da quebrada, bota doze no malandro A minha gênera é de gau, eu dei sentença da papada Com todaihada, por causa essa ideia, o maloca vai sentar Soca, soca, que delícia, vai socar Dá pro vento, eu tenho que ficar de boca Soca, soca, dá pro vento, eu tenho que ficar de boca Alô meu parceiro, comigo é CD, canal DLS Alô meu parceiro, ferreira do paredão, não tá pra cima Eu sei se você quer, pode me chamar que eu vou Só não vem conversinha com essa história de amor Eu sei que tu é safada, então vem me enganar Dependido dos playboys, uma louca vai sentar Na minha boca tu não vai obedecer Com a linda da febrada, bota a dor de novo malandro E a xeréca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Pontei pra poucas ideias, com uma louca vai sentar Soca, soca, que delícia vai socar Aproveita o IDF, cai de boca, mexe Soca, soca, que delícia vai socar Aproveita o IDF, cai de boca, mexe Soca, 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 soca Aproveita o IDF, cai de boca, mexe Soca, soca, soca Aproveita o IDF, cai de boca, mexe Avalizou, hein rapaz Avalizou, hein rapaz Mais uma do nosso CD Olha chegou, chegou O rei dos paredão Olha chegou, chegou O rei dos paredão Chama novinha pra descer Chama na porta, meu irmão Chama novinha pra descer Chama na porta Chama novinha pra descer Olha chegou, chegou O rei dos paredão Olha chegou, chegou O rei dos paredão Chama novinha pra descer Chama na porta, meu irmão Chama novinha Chama toda cela Desce, soca Toma essa gostosa Olha que desce Soca, toma essa gostosa Olha que desce Soca, toma essa gostosa Olha que desce Sobe em cima do paredão Arlenho, bitch, progrediu Papadeito, paredão Olha chegou, chegou O rei dos paredão Olha chegou, chegou O rei dos paredão Chama novinha pra descer Chama na porta, meu irmão Chama novinha pra descer Chama na porta Olha chegou, chegou O rei dos paredão Olha chegou, chegou O rei dos paredão Chama novinha pra descer Chama na porta Chama, chama toda cela E vem assim Desce, soca Toma essa gostosa Olha que desce Soca, toma essa gostosa Olha que desce Soca, toma essa gostosa Olha que desce Toma a gente todo o raccssss, Toma a gente todo o raccssSSSS Atualizando bem Alex do rei Os palilhões Não guarda a caixeta Me tomou rapaz Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Chega pra cá meu parceiro velho Se escolha pra menino Deixa comigo, viz de rapariga Eu não sei que essa não fica muita serena Me quebra tudo e a minha pessoa do pai Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Vou te falar do jeito que você mexe no humor Eu vou magoça nesse primeiro É pra bater dois paletões Valeu, meu parceiro, velho da caixeta Futeboladão Valeu, rapazinha Alô, meu parceiro, Rivas Trapagati, cobiçada Alex de Lágua Salgada, o rei dos paredão Trapagati, cobiçada Trapagati, cobiçada Trapagati, cobiçada Trapagati, cobiçada Trapagati, cobiçada Trapagati, cobiçada E você vai te amarrar diretamente da garota pra vc se apaixonar Budu do Papá Budu do Papá E bota a cabeça na mout sneaky joga o múma pra cá Budu do Papá Eu estou trazendo no milhado que vc faz amarrar diretamente da garota pra vc Budu do Papá Budu do Papá E bota a cabeça na mout sneaky joga o múma pra cá Eu sou o papá, eu sou o papá Bota a cabeça na mão de jogar o pulo pra cá Eu sou o papá, eu sou o papá Bota a cabeça na mão de jogar o pulo pra cá Eu sou o papá, eu sou o papá Bota a cabeça na mão de jogar o pulo pra cá Viu, do meu rapaz É papadito, o quareidão, meu parceiro E a brava lá, e nós os som O rei das produções está aqui Alex, o rei dos paredão, atualizou, ei rapaz Suas amigas te falaram como é que é cantar comigo E eu bato, bato, bato com vontade Minhas amigas me falaram como é que é fuder com o tigro Que ele bate, bate, bate com vontade 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 Minha amiga me falou como é que é funder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade Bate, 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 bate Que ele bate, 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 bate Minha amiga me falou como é que é funder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade Bate com vontade Bate com vontade Wesley Produções Lá no meu parceiro Ferreira Paredão Galera de Lagoa Grande Vou voltar pra cima Suas amigas te falou como é que é transar comigo E eu bato, bato, bato com vontade É que eu bato, bato, bato com vontade É que eu bato, bato, bato com vontade É que eu bato, bato, bato com vontade Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade 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 Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade Bate, 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 bate Que ele bate, 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 bate com vontade Minha amiga me falou como é que é fuder contigo que ele bate, bate com vontade, bate com vontade, bate, bate com vontade O Wesley, produzóis Ô, meu, que esse, quatro, quatro, ó, preta Liga e contrário Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix, minha namorada ligou, aí me fez um convite Sabia que ela foi falsa que não dá pra recusar, eu só falei a ela, moça, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix, minha namorada ligou, aí me fez um convite Sabia que ela foi falsa que não dá pra recusar, eu só falei a ela, moça, eu chego já Eu vou te deixar louco na minha cama, com sequência desventada E de tal uma tola, demora que o dia eu tô com vontade Eu tô tendo pra rodar, eu tô tendo pra rodar, eu tô tendo pra rodar Eu vou te deixar louco na minha cama, com sequência desventada E de tal uma tola, demora que o dia eu tô com vontade Eu tô tendo pra rodar, eu tô tendo pra rodar Estou bom, vem, vem Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix, minha namorada ligou, aí me fez um convite Sabia que ela foi falsa que não dá pra recusar, eu só falei a ela, moça, eu chego já Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix, minha namorada ligou, aí me fez um convite Sabia que ela foi falsa que não dá pra recusar, eu só falei a ela, moça, eu chego já Eu vou te deixar louco na minha cama, com sequência desventada E de tal uma tola, demora que o dia eu tô com vontade Eu tô tendo pra rodar, eu tô tendo pra rodar Eu vou te deixar louco na minha cama, com sequência desventada E de tal uma tola, demora que o dia eu tô com vontade Me por tu deixar louco na minha cama, com sequência desventada Chama, chama, tem moral, valor não faz bem, tu pago aí, não É louco na minha cama, é manter louco na minha cama, com sequência desventada E de tal uma tola, demora que o dia eu tô tendo pra rodar É Alex do Reis, os paredões, alugou passeio, é rima e gravações, se é do estúdio, toca pra cima E começou, começou, a competição e do piseiro do vaqueiro, quando prega a batidão E começou, começou, a competição e do piseiro do vaqueiro, quando prega a batidão A galera do prega funk vai fazendo esse vazio Essa é pesada, toma, 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 toma A galera do meu piseiro Chama na pressão, chama na pressão, gira, 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 sobe poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão, gira, 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 sobe poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 sobe poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Chama, chama o rei do paredão Joga pra cima, vem, falou meu parceiro Ferreira do paredão, galera de Laguacane E começou, começou a competição E do piseiro, do vaqueiro, quando pega a batidão E começou, começou a competição E do piseiro, me dá-se bem É sequestrado, toma, toma, vem, vem É sequestrado, toma, 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 toma É sequestrado, toma, 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 toma A galera do meu pinedão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 sobe poeira do chão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 gira com o beijo e o paredão Chama na pressão, chama na pressão Gira, 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 gira Chama na pressão, chama na pressão Solta o solinho pra tocar no paredão Chama, chama, chama que é moral, alô parceiro, viva, dá para de comisada Prepara o seu celular, chegou a hora de gravar Tik Tok Chama na pressão É Alex do Vejo, paredões Pra sovinha que grava no Tik Tok Receba o solinho Esse solinho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o seu celular pra gravar o Tik Tok Agora no piseiro, lança aí Vai jogando, de ladinho, de ladinho vai jogando De ladinho, de ladinho vai ficando Vai dançando sem parar Vai jogando, de ladinho, de ladinho vai jogando De ladinho, de ladinho vai ficando Vai mexendo sem parar Esse solinho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Agora no piseiro, lança aí Vai jogando, de ladinho, de ladinho vai jogando De ladinho, de ladinho vai jogando Vai ficando sem parar Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando, vai descendo sem parar Vai ficando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai jogando, vai descendo sem parar Alô, meu parceiro formiga 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 Na mina safada, meu parceiro, abramara, só de som Alô meu parceiro, naio do caos, cuide, bota pra descer, viu Minha galerinha, joga pra cima Alô minha galerinha de anueira, calderão do baqueiro é pouca Alô meu parceiro, Sérgio, tamo junto, hein Meu parceiro, Recinho, meu parceiro, Playson Alô meu parceiro, Gini e Valdo, do Céclado, um gistolo Meu parceiro é de um das teclas, em sítio de baixo Essa novinha, essa novinha, ela é muito louca, viu Joga pra cima, vem O rei dos paredões, chama a rei do que a batalha, chama Chama, chama, alô meu parceiro, Vécio Lima, porra de Big Boy, vem É o solinho mais bom, vem Viu, toda latima e tudo Tchau, tchau Obrigado.